Música Para mim está vocês escolhidos Para ti, Deus feliz, mais favor eu sigo Para ti, Deus feliz, mais favor eu sigo Música 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 Soltado, fiel, guerreiro e valente, Trocador das graças do Onipotente, Trocador das graças do Onipotente. Com parte de Cristo, o Santo Varão, Lembrai-nos a peste, São Sebastião, Lembrai-nos a peste, São Sebastião. Segui a carreira, ó anjo da luz, Vim te defender a fé de Jesus, Vim te defender a fé de Jesus. Com parte de Cristo, o Santo Varão, Lembrai-nos a peste, São Sebastião, Lembrai-nos a peste, São Sebastião. O prisioneiro forte e amarrado, Em uma laranjeira de setas transpassado, Em uma laranjeira de setas transpassado, Com parte de Cristo, o Santo Varão, Lembrai-nos a peste, São Sebastião, Lembrai-nos a peste, São Sebastião, Lembrai-nos a peste, São Sebastião, Que morreu por mim, Com o bom Jesus, que morreu por mim. Amém. Amém.